Doutor Álvaro, toda terça-feira com a gente pra falar sobre saúde. Tudo bem, doutor? Bom dia. É, a gente tá sempre em sintonia, né? Pra quem não tá acompanhando a live pelo YouTube, eu e o doutor Álvaro estamos assim num azul royal. Black and blue e tal. Tudo bem, doutor? Em sintonia, né? Bom dia, Roberta. Bom dia pro Ivan. O Infanta de Vermelho, a gente tá de azul hoje, né? Eu não tenho toda essa classe de vocês. Eu chego lá, eu chego lá, eu chego lá. Doutor, hoje a gente tem dois assuntos aqui sobre saúde pra repercutir, pra conversar. E já chamando a participação dos nossos ouvintes pelo 11-999-59200. Podem mandar perguntas pro doutor Álvaro, que a gente repassa por aqui também. O primeiro é que o governo de São Paulo decretou hoje estado de emergência zoossanitária por causa da gripe aviária. Medida que vale por 180 dias, né? Tem o objetivo aí de acelerar alguns processos mais burocráticos de prevenção e combate à doença. A gente vem falando sobre a gripe aviária por aqui, tranquilizando os nossos ouvintes no que se refere à alimentação mesmo, né? Do frango ou do consumo dos ovos, que sim, é segura. Mas qual que é a situação que a gente tem a partir de agora com essa informação que chega do Ministério da Agricultura? Olha, Roberta, Ivan e nossos ouvintes, o mundo esperava que não fosse a Covid-19, a pandemia que aconteceu nos últimos anos, que fosse a epidemia de H5N1, o vírus da influência aviária. Porque a gente tá vendo nos últimos anos um aumento significativo de casos em vários lugares, especialmente na Ásia, desse vírus em aves e animais de produção. O grande problema é o seguinte, se esse vírus começa a pular para o homem e ter transmissão em mamífero inter-humano. Então, o jeito de você tentar conter casos de transmissão para homens, e essa transmissão você colocou muito bem, ela não acontece ingerindo alimentos ou carnes desses animais, mas sim entrando em contato com animais mortos, com excremento, fezes. Então, a transmissão não é por ingestão, por alimentação, né? Então, que fique muito claro. Então, quando você decreta emergência, do ponto de vista não de transmissão inter-humana, mas nos animais, você começa dentro das granjas, dentro de animais de produção, ter estratégias muito sólidas para tentar diminuir transmissão. Por exemplo, na China e na Ásia, tiveram surtos dentro de granjas que já tem que matar a granja inteira. Então, para não acontecer isso no Brasil, quando você decreta essa situação, você começa a ter um controle maior. Por exemplo, evite que esses animais de produção entrem em contato com outras aves, você faz cercamento. Então, é importante a gente ter essas medidas de contenção para que tenha uma menor chance de circulação para outros mamíferos, incluindo os homens, né? Então, essa medida aí, ela passa a ser importante nesse momento. E aí, você, doutor, você comparou aí com a COVID, né? Tem como a gente saber, ter essa comparação de o que seria mais complicado? Quer dizer, a H5N1, como é que são os sintomas? Como é que ela se comporta? Se há um tratamento diferente? E se ela tem também o mesmo poder de viralização, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, mas que vimos aí na COVID. Porque, como a gente viveu uma pandemia, parece que todo mundo virou especialista em COVID, né? Mas a H5N1 não tem tanta informação assim. Ou deveríamos ter, né? Pois é, Ivan. Felizmente, é um vírus de família influência. A gente já conhece muitas coisas, né? Com relação... O potencial de uma pandemia existe. No mundo globalizado, a gente viu que basta ter um surto em um lugar, que o mundo inteiro rapidamente pode ter casos em todos os continentes. Isso foi muito rápido com a COVID-19. Mas, felizmente, a gente tem de família influência vacinas que podem ser rapidamente desenvolvidas, antivirais que podem também servir para tratar, já meio que disponíveis, na verdade, que tem espectro superponível. Ou seja, pode pegar também esse vírus H5N1. Obviamente, a letalidade nos casos que tiveram transmissão inter-humana entre homens foi quase 50%. Mas, a gente tem já uma estrutura muito interessante para vírus respiratórios de família influência. Para coronavírus, foi um novo vírus, né? Então, a gente não tinha vacina, a gente teve plataformas vacinais. Não tinha nenhuma antiviral para a COVID, na época. Hoje, a gente já tem antivirais. Mas, para vírus de família influência, o caminho é mais fácil. Mas, a gente não precisa ter uma pandemia, né? Então, a gente pode tentar evitar, começando lá atrás da cadeia dos animais. Principalmente nas aves. As aves migratórias que levam o vírus de alguns lugares para todos os continentes. Isso que aconteceu com o H5N1. As aves que migram quilômetros, né? Vão de continente para outro continente. E elas foram importantes no espalhamento do H5N1 através dos casos do mundo.